E no vídeo de hoje nós vamos conhecer nada mais, nada menos que o Samsung Galaxy Tab S7 FE. O gigantão que tá aqui dentro, gente. A tela dele tem 12.4 polegadas de tamanho. É, você pensou que eu tava brincando, né? E a bateria? 10.090 mAh. É muita coisa, gente. E claro que nós vamos conhecer tudinho depois da vinheta. Mas vamos logo pra esse unboxing, porque tem muita coisa que a gente precisa conversar sobre esse tablet. Deixa eu abrir aqui essa caixa, que inclusive, olha só, gente, foi emprestada pela Samsung, tá? Então já foi aberta, mas tudo bem, vamos ter a experiência aqui. Eita, eu vou comprar. Como é que eu vou receber a caixa? Vai ser basicamente assim, ó. Protegidozinho, bonitinho, do jeito que vocês estão vendo. Então vamos lá, gente. Vamos tirar ele daqui. Calma, calma, que eu já já mostro pra vocês o bichão. Não, é gigante. Vocês já viram que o bicho é grande, rapaz. Aí vem o que tanto dentro da caixa? Vem aqui essa caixinha picotototinha. Geralmente é o quê? Só aqueles folhetinhos. Nem manual não é. É o folhetinho básico do básico. Chavinha ajetora pra você tirar o slot do chip. Já já eu mostro pra vocês. Eu sei que vocês sempre me pedem. Aí vem aqui um carregador, que é o seguinte. Eles falam que é fast charge, né? Carga rápida. Mas tem apenas 15 watts de potência. O que quer dizer que pra carregar uma bateria de 10.090 mAh, tu é doido. Vai demorar que só moleste, tá, rapaz? Bem que a Samsung poderia mandar aquele turbo, né? De 45 watts, que ele suporta. Então se você tem um carregador caceteiro aí, ou quer que carregue mais rápido, você pode comprar. Um de até de 45 watts, que ele vai aguentar. E vai carregar bem mais rápido. Aí vem também aqui, cabinho. Eita, rapaz, tem que vir, né, gente? Cabinho tem que vir, ó. Cabinho USB tipo C numa ponta, USB-A na outra ponta. E lógico, vem ela, vem a S-Pen, vem a canetinha, que vocês gostam. Mas aí você olha pra mim e diz, Jezeal, procura a capinha que tá dentro da caixa. Vai, procure, macho, não demore não. Pô, tá bom, calma, calma. Ignorância, rapaz, não, tu é doido. Vocês têm que tomar cuidado com essa ignorância, ó. Ó, 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 eita. Não venha nada. Jezeal, e a capinha? Cadê? Eu acho que perderam, não foi? No meio do caminho. Não vem dentro da caixa. Se você quiser a capinha, você tem que comprar separadamente. Porque com a capinha fica muito top. Como vocês estão vendo aí na imagem, que vai ter um lugarzinho de botar a caneta, tablet fica bem mais protegido. Super legal, mas você tem que comprar a parque. Mas deixa eu tirar aqui, deixa eu tirar os acessórios, né? Saia pra lá. Meu Deus do céu, é coisa que não acaba mais. Vá, vai pra cá. Vem, é porque chegou a hora. Chegou a hora de a gente ver o bichão de perto. Vem, meu filho, cara. Já tirei daqui, já temos vendo o que é. AKG, sistema de som AKG, que é uma marca da Samsung. A Samsung comprou. É bonito, já digo logo pra vocês de cara. O tablet é bonito, rapaz. Passa uma sensação, um aspecto de dispositivo premium. Top de linha. Lembrando que ele não é o top. Ele é um intermediário, né? Ele é intermediário ali. Inclusive, vamos tirar umas fotos com essa câmera aqui pra vocês poderem avaliar direitinho aí. A qualidade de imagem. Agora, vamos procurar o slot do chip. Que eu não sei não, onde é que tá, rapaz. Já olhei desse lado, né? Tem até um apoiozinho aqui pra capinha, ó. Os buraquinhos e tal. Pro encaixe da capinha. Já olhei desse outro, não tem. Olhei desse lado aqui, que é botão de ligar e desligar. Ó, que ele já até tá ligado. Botão de volume. Buraquinho aqui, provavelmente microfone. E olha ele aqui. O slot do chip, que eu vou, pluf, enfiar aqui. Ele vai sair. E aqui, como vocês podem perceber, ele suporta um chip desse lado. E do outro lado, olha só, cartão de memória. Micro SD. Tá vendo? Botou o cartão de memória aqui, expandiu a memória e botou o chip aqui. Ele vai pegar a conexão da sua operadora. Pelo que eu percebi, é o seguinte. Ele tem um processador, que geralmente é 5G. É um processador 5G. Mas eu ouvi vários relatos que ele só pega o 4G. Estranho isso aí. Agora, eu não sei se vocês perceberam, pessoal, mas eu já rodei ele todinho. Ó, aqui embaixo, saída de som, USB tipo C. Desse lado, só tem as conexões da capinha. Desse outro, microfone, outra saída de som. Então, provavelmente, ele vai ter uma qualidade sonora muito boa, que eu vou testar já já. Aqui temos o botão de ligar e desligar, botão de volume e tudo mais. Só que eu não sei se vocês perceberam que ele não tem conexão. É, conexão não. Ele não tem o desbloqueio por digital. Poderia ser no botãozinho aqui. Né, Samsung, bem que a senhora poderia ter botado o leitor de digital num desses botões aqui. E ajudar pra caramba. Mas não tem. Não tem, não tem nem a pau. Ou você desbloqueia com a senha, ou com o desenho, ou com o reconhecimento facial. Que, inclusive, eu não tô nem vendo onde é a câmera frontal dele. Ah, achei. Aqui, rapaz, tu é doido, ó. Um escondidinho aqui nessa parte preta, na borda. Agora, quando o assunto é tela, olha o tamanho, pessoal. Vocês estão vendo aí, né? É uma tela de 12.4 polegadas. É grande, gente. De fato, é um baita de um tablet. Pra você que não quer um dispositivo gigante, já digo logo, não é pra você. Outra coisa, a tecnologia dessa tela é TFT LCD. Isso mesmo que vocês ouviram. Não é AMOLED como a Samsung gosta de botar nos seus dispositivos. Em termos de resolução, nós temos aqui uma tela acima do Full HD, tendo ali 1.600 por 2.560 pixels. Resumindo, nós temos uma densidade de pixels boa, aonde a gente não fica vendo os detalhes, né? Quando você aproxima a tela do seu rosto, você não vai ver aquele serrilhado, aquela coisa chata, quando você tá lendo alguma coisa do tipo. Mas aí você olha pra mim e diz, então, Jaziel, me diz aí, resume, é boa ou não é a tela? É boa, tá? A gente já assistiu os vídeos, já mexeu aqui pra cima e pra baixo. E posso dizer pra você que a tela é muito, mas muito boa. A única coisa que peca, ao meu ver, é o ângulo de visão. Então, quando você, se você por algum acaso precisar assistir ou olhar meio de lado, acaba perdendo bastante ali aquelas cores, né? Aquele brilho e tudo mais. Realmente perde um pouquinho ali daquela experiência. Mas geralmente, a gente vai usar o tablet de frente, né? Pelo menos bastante assim. Então, acho que você não vai ter problema quanto a isso. Outra coisa que você deve se perguntar é se a qualidade sonora é boa, né? Porque sim, você vai comprar um dispositivo desse tamanho, você vai querer assistir filme, você vai querer fazer muita coisa aqui com coisas que vai ter som, que vai emitir som. E eu digo o seguinte pra você, o volume não é estrondoso, não é aquela coisa mais alta do mundo. Mas a qualidade sonora é boa, é um som bem equilibrado. Eu vou até tentar exemplificar pra vocês aqui. Eu sei que não é 100% fácil de mostrar, vocês não vão conseguir ter essa percepção, mas eu vou tentar. Vou soltar o play aqui, ó. Eita, já começou, foi gritando a mulher aqui. A mulher, não é a mulher, é o som, né? Mas, ó, sai som desse lado. Sai som desse outro lado, com a mesma intensidade. E aí você deve estar dizendo, ah, gente, mas não tá tão alto. Olha, ele tem aqui uma função. Mostra aqui nessa câmera lateral. Se a gente vem aqui e ativa o Dolby Atmos, melhora, cara. Melhora, fica mais alto e tal. Ó, vou até voltar um pouquinho, ó. Ele tem ganho. Não é nada... Surpreendente, mas é bom. Não dá pra dizer que é ruim. Principalmente se você estiver usando o fone de ouvido e ativar a função Dolby Atmos. Você percebe muito mais. Agora, se você tá preocupado com a versão do sistema operacional, deixa eu mostrar aqui pra vocês em configurações, sobre o tablet, sobre o software Android 12, gente. Tá atualizada. A Samsung tá esperta com as atualizações, hein? E a interface dela, da Samsung, a One UI, já tá na versão 4.1, o que é muito bom. Já o que não é muito bom, é sobre a tela ainda, voltando ali a falar sobre a tela, é o fato de ela não ter 90 ou 120 Hz, ficando ali apenas nos 60. Digamos que é uma velocidade de tela já meio que ultrapassada pros dias de hoje, né? Tudo bem que ele não é recém-lançado, ele não foi lançado agora exatamente no dia que eu tô gravando o vídeo. Mas, claro, a gente já esperava aqui pelo menos uns 90 Hz, já tava uma sensação bem gostosa pra mexer nele. Não que seja ruim, mas poderia ser melhor. Já a memória é o seguinte, gente. Aqui em armazenamento interno, a gente tem 128 GB, tá vendo aí? Quanto à sua memória RAM, eu vou até abrir aqui pra vocês dar aquela checada, é o seguinte, ele tem 6 GB de memória RAM interna, só que ele tem aqui a RAM+, onde você pode optar por 2, 4 ou 6 GB de RAM+. Ele vai pegar essa memória que você decidir aqui da memória interna e vai trazer pra auxiliar na memória RAM. Mas aí você deve estar se perguntando também, depois que eu falei tudo isso, Gesiel, eu quero instalar uns joguinhos. Eu quero, não quero nem saber quem botou o Bob em careca. Ele vai rodar, vai, vai. E principalmente se você se inscrever no canal, porque eu não sei, né? Eu tô vendo que tem muita gente que tá assistindo o vídeo e que não tá inscrito no canal. Olha aí, tá aquele o dedo, rapaz, é de graça, não paga nada. De graça, tem injeção na testa. Então, se inscreva no canal e ative o sininho pra receber notificações sobre o novo vídeo e todo mundo clica no gostei, sem dói nem piedade. Pronto, agora ele vai rodar jogos, eu vou mostrar pra vocês. Lembrando, gente, que ele vem com o processador Snapdragon 750G, que não é o processador mais potente do mundo. Ele fica ali no intermediário frame, na potência ali, até interessante. E sim, ele vai conseguir arrastar basicamente todo o jogo que tem na Play Store. Eu não tô acertando o botão, meu irmão. Rapaz, agora uma tela desse tamanho aqui, dá pro cabelo jogar com a mão toda, assim, ó. Deitar aqui o tablet. Ó, tem cara que joga usando oito dedos aqui. Na verdade, usa mais, mano. Ó, ó, fio de uma égua. Mas depois de ver sobre jogos, claro que vocês também querem saber a qualidade de imagem que esse tablet pode nos oferecer, das câmeras, na verdade, desse tablet. Então, eu vou mostrar agora pra vocês o aplicativo de câmera, ó. Tomli, cliquei aqui. Inclusive, pessoal, eu tava fazendo uns testes aqui de uma certa distância pra tirar foto, né, usando o botão aqui, mas, infelizmente, não deu certo. Não, não consegui tirar a foto aqui. Esse botãozinho, pelo que eu vi aqui, ó, quando a caneta tá próximo da tela, aí ele abre o menu. Ele abre esse menuzinho aqui da própria S Pen, que já já eu mostro pra vocês sobre ela. Mas vamos lá, vamos mexer aqui, vamos futucar. Começando pela câmera principal traseira, que tem oito megapixels de resolução, e pode gravar vídeo apenas em Full HD, né, HD ou Full HD. Já se você vem, opa, pera aí, câmera frontal, é o seguinte, nós temos uma câmera aqui de 5 megapixels que também grava vídeos em Full HD e tira algumas fotos. Fotos, filho, não é? Gol, entre em fotos aí, rapaz. Você tá vacilando, é? Inclusive, você pode até abrir mais aquele mesmo esquema que tem nos celulares da Samsung. Então, se você quer fazer uma reunião, se você tá fazendo uma reunião, uma videochamada, você vai conseguir tranquilamente, tanto pela câmera traseira, quanto pela câmera frontal, que geralmente, quando você tá numa videochamada, você tá usando a câmera frontal, né? E vai te entregar aí uma qualidade ok. Não vou dizer que é a melhor qualidade do mundo, mas não é ruim não, funcionou bem aqui. Mas aí, quando você quiser fazer uma videochamada usando o seu tablet, olha só a qualidade que você vai ter. O Full HD. Eu tô usando agora a câmera frontal, né? Então, tem essa qualidade aqui. Mas uma coisa legal... Eu vou ficar contra o sol, ó. Contra o sol o bicho pega. Eita, rapaz. Mas você consegue mudar pra câmera traseira durante a gravação de vídeo. Isso é legal, ó. Se liga só. Aperto aqui o botão. Câmera traseira agora. Câmera traseira, olha só. Usando aqui, sem a necessidade de parar a gravação pra começar de novo. E essa é a qualidade, ó. Essa é a qualidade da câmera traseira. Foca, rapaz. Foca, filho de uma égua. Aí, focou. Se chegar muito perto, parece que não dá muito certo, não. Mas é isso, gente. Essa é a qualidade de gravação de vídeo desse tablet. E aí, gostou ou não? Agora eu vou abrir aqui, gente. Olha só. A S Pen. A S Pen, que sim, é muito útil. Isso aqui, cara, pra quem... Depois que você acostuma a usar isso aqui, é muito top. Muito, muito top mesmo. Você consegue fazer muita coisa. Isso aqui é besteira, tá, gente? Isso aqui o que eu tô fazendo é coisa totalmente sem noção. Mas quem manja do negócio mesmo, inclusive ela tem vários níveis de força, tá? Se você encosta bem devagarzinho, ó, ela fica bem mais fininha o risco. Se você vai engrossando, botando mais força, ela engrossa aqui. Então você consegue fazer muita, mas muita coisa aqui. Quem tem habilidades artísticas, você consegue fazer coisas incríveis com a S Pen. E aí ela vai ter todos aqueles recursos, né? De seleção inteligente. Onde você... Ah, eu preciso tirar um print. Mas eu só quero tirar um print dessa região aqui. Beleza. Você pode fazer o corte. Ah, José, eu consigo extrair o texto? Consegue extrair o texto perfeitamente. Tá vendo aqui, ó? E aí você vem aqui, copia o texto que tá na imagem, no print que você tirou. Joga aqui pra área de transferência, vai lá onde você precisa e cola o texto. Isso é sensacional também. Facilita demais a vida de quem precisa fazer essas coisas com agilidade. Tem também o tradutor, onde você pode fazer algo do tipo, né? Selecionar o idioma do qual pra qual você quer. Marcar o texto que você quer. Olha só, por exemplo, Indaiatuba. Indaiatuba não tem tradução. Se fosse um nome que tivesse em inglês, ele ia jogar já pro português. Isso também é muito top. E várias outras coisas, como vocês podem ver. Outra coisa que muita gente dá valor é isso aqui. O modo Dex. Cadê você? Não se esconda não. Aqui, ó. O modo Dex, gente, que você inicia e o tablet vira basicamente um notebook. Um notebook sem teclado, né? Mas você pode comprar capinha e tudo mais. Mas preste atenção, ó. Demora um pouquinho pra inicializar, principalmente porque depois que eu formatei ele, que eu recebi ele, tava configurado, eu formatei, eu não abri mais, não tinha aberto ainda o modo Dex. Aqui é realmente a experiência de quem tá mexendo no notebook, no computador, onde você pode abrir várias janelas. Ah, preciso assistir um vídeo, mas ao mesmo tempo preciso olhar minhas fotos na galeria, preciso gerenciar uns arquivos aqui. Aí você vem, ó, faz assim, joga pra cá, vai modificando do jeito que você quer, vai olhando aqui direitinho, enquanto você tá lá assistindo... Ei, rapaz, deixa de zoar daí, macho. Enquanto você tá assistindo seu vídeo lá, inclusive eu vou atacar ele no gostei, já faça isso, todo mundo clicando no gostei. Então, é muito legal, cara. Isso aqui, de fato, é uma experiência de desktop, de computador e tudo mais, quando você precisar. Quando não precisar, volta aqui, ó, sai do modo... Deixa eu fechar aqui, fechar aqui. É só você sair do modo Dex. Aqui eu venho. Saia, saia, rapaz. Pronto. Já voltou aqui pro modo normal, pro modo tablet. E, cara, é muito top, véi. Tablet, não tô falando só esse tablet, tô falando tablet no aspecto geral. Tem um uso muito específico. Eu, por exemplo, eu não uso tablet, no meu dia a dia eu não uso tablet. Mas quem faz faculdade, quem trabalha mais no corporativo, quem precisa abrir planilha, quem precisa fazer muita coisa, que no celular é chato, isso aqui é uma mão na roda. E a galera busca muito sobre isso. E eu acredito que vocês vão gostar. Lógico, o preço não é tão legal. É caro pra caramba isso aqui. Mas assim, vou deixar o link na descrição caso você tenha interesse e queira comprar. Então você clica aí, se tiver com preço ok, abaixa ali dos 3 mil reais. Eu acho uma opção interessante. Acima dos 3 mil, eu já acho caro. É melhor já ver umas opções mais premium aí. Até, por exemplo, o S7. O S7 normal, sem ser UFE, que consegue entregar um plus, uns algo a mais. Ah, mas antes de terminar o vídeo, gente, é pesado, viu? Lembrem-se disso. É fininho, bonitinho, show de bola, mas é pesado, cara. Só pra gravar esse vídeo aqui, ó, já tô com minha mão doendo, doendo pra caramba. Se você segurar muito tempo com uma mão só assim, vai dar defeito na sua munheca aí, viu? Tem que segurar com a capinha, deixar no stand alguma coisa, ou então com as duas mãos, porque tu é doido. Tem que ficar fazendo revezamento de peso. Ele pesa, a Samsung diz aqui no site, que pesa 608 gramas. Vamos conferir agora. Já tô com a balancinha aqui. Se liga só com a caneta, com a SPN, 618 gramas. Se eu tiro a SPN, 610 gramas. Então é mais de meio quilo, cara. É pesadinho, viu? Vamos pra lá. Mas é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. E tchau!